Pra você que morre de vontade de desenhar seus personagens preferidos, mas não consegue e nem sabe por onde começar, o método fanart de desenho é a ponte que faltava entre você e essa arte fantástica que a gente adora. Com ele você vai aprender a desenhar em casa, passo a passo, são seis módulos com vídeo-aulas, mais dois bônus exclusivos com exercícios práticos e sem enrolação que trazem resultados incríveis em poucos dias. O link está aqui embaixo na descrição. Oh, 931 e finalmente acabou as miniférias do Oda, One Piece 931, muita informação, muita coisa legal, prestou atenção em tudo, será? Se liga que eu vou falando disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos, tem que estar, tem que estar muito bem, né? Fala a verdade, One Piece 931, muita coisa legal aconteceu nesse capítulo, sejamos sinceros. Nos surpreendeu, aconteceu coisas que provavelmente ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa. O que posso começar dizendo é que as casas de banho do país de Wano estão em extremo perigo, sim! Vamos começar falando aí do traje do Sandy, que no fundo eu queria mesmo ver aquela trolladinha dos seus irmãos com um traje feminino, transformando o Sandy em Okama Man. Mas não é bem assim que aconteceu, não foi. Sandy surpreendeu, hein? Porque nesse capítulo começa com ele fazer um discurso que ser orgulhoso e teimoso nem sempre funciona. Nisso eu concordo bastante com ele. Então ele tem que se desfazer desse seu orgulho pra ser capaz de salvar as pessoas e a cidade. Sandy decide utilizar o seu traje de batalha. Uma transformação maravilhosa que mesmo o Frank fica com os olhos brilhando ao presenciar Sandy vestir o seu Raid Switch, o seu traje de batalha. Lau reconhece o traje, o chamado de número 3 do exército maligno da Germa 66, o Stealth Black. Ou em tradução livre, furtividade negra. O Sandy pergunta como é que o Lau, é engraçado essa cena, como é que o Lau sabe disso, né? Porque o Lau é todo sério e ele responde que todos no North Blue conhecem as histórias da Germa. O Sandy não se importa e diz pra ele nunca mais chamar ele daquele nome. Ele odeia a Germa e utilizar o traje não faz com que ele tenha qualquer tipo de relação com eles, nem mesmo um perdão, nada. Sandy não consegue acertar esse nome, então ele se autodenomina, se auto-intitula como Soba Mask. Agora falando um pouquinho do visual do traje, Oda deu uma de Shenlong presenteando o Sandy aí com esse traje, realizando o seu grande desejo. Quem poderia imaginar que esse poder viria dessa forma? Bom, será que teremos uma batalha entre Chiru da Chuva versus Sandy? Será legal ver a ironia da coisa toda? Que o Sandy desde criança sempre sonhou com a fruta da invisibilidade. Inclusive quando ele encontra o Absalom, ele diz que ele é o responsável por destruir os seus sonhos de criança. Óbvio que ele só queria aquela fruta pra espionar mulheres, né? Mas como o mundo dá muitas voltas, muitas voltas, aí entra a ironia de tudo, né? As pessoas e a tecnologia que ele também sempre odiou foram os responsáveis por revitalizarem esses seus sonhos. Eu estou curioso pra ver ele utilizando isso no barco. Imagina ele no barco com esse traje. Apesar que já sabemos como ele vai ser descoberto por Nami. A sua trilha de hemorragia nasal vai denunciar a sua posição com certeza. Bem, Pei João foi atacado por Sandy, já com o seu traje e com uma extrema velocidade. O Frank e os Op eles ficam chocados com isso. É explicado que o traje possui na sua capa uma forma de escudo e nos seus saltos um dispositivo de aceleração. Sandy tendo a sua mobilidade aumentada, teve um up monstruoso na sua força. Convenhamos, seus chutes já eram poderosos. Imagine impulsionados pelo seu traje e em altas velocidades. Eu queria destacar também o visual aqui do Pei João em sua forma híbrida. É muito legal, eu gostei bastante. Apesar que eu lembrei um pouquinho daqueles capangas do filme do Mario Bros. de 1993. Não, mentira, mentira. Ele estava estiloso, vai. Então o Lau, ele narra que a invisibilidade do traje é devido a capacidade de se projetar o ambiente que está em volta de si mesmo. Por isso ele consegue ficar invisível. Mas Pei João não é tão fraco assim quanto pensamos. Ele ainda é um usuário de uma zoã ancestral. O Sandy não é páreo pra ele utilizando somente a sua força pura. Ele foi atacado e foi jogado pra muito longe, destruindo o local onde ele caiu. Que poder bruto fenomenal dessas zoãs. A minha dúvida sempre foi essa. Pois ainda não tínhamos visto elas completas em ação. Sempre vimos aquela transformação full, a completona. E seus ataques não passavam de mordidas e ataques com a sua cauda. Mas essa forma híbrida, uau, brilha com poder bruto. A velocidade é acima da média e essa força descomunal pura. Incrível. Ele arremessou o Sandy muito longe com apenas um golpe. Felizmente o traje tem uma boa resistência. O Pei João, ele pensa que a luta acabou. Mas em vez disso recebe um duro golpe aí na sua cabeça. Enquanto a batalha continua, lá o Frank e o Zope decidem deixar o local. Vale destacar aqui que os ternos dos Vinsmokes são baseados nos Power Rangers. Todo mundo pensou que talvez o traje do Sandy seria o terno de cor amarela. O que não acabou se concretizando. Foi o terno preto. E ele é baseado talvez aí no Phantom Ranger. Dá um confere nesse vídeo aí pra vocês verem o quanto é bem legal isso. Enquanto isso o Robin está procurando lá o Road Poneglyph que se encontra talvez no castelo de Orochi. Eu acho que está na casa do Kaido, mas beleza. Só que ela foi encontrada pela tropa nídia chamada Oniwabanshu. Os Oniwaban realmente existiram. E era um grupo de agentes secretos do governo Onnitsu. Estabelecido aí pelo oitavo Shogun Tokugawa. Eles eram guardas ali responsáveis por toda a segurança do castelo de Eda. Eles que mantinham toda a segurança em volta do Shogun. E aqui nessa cena quatro coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas é a presença do segundo Hokage depois de comer muita pizza. A segunda delas é a presença da mãe do Luffy nessa cena que eu tenho certeza que você deixou passar. Tem que prestar mais atenção hein. Bom, outra cena é essa garota aqui com o Shamisen. Seria ela que faz as aberturas e encerramentos dos arcos com a máscara Kitsune. Será? Teorizem aí meus amigos. Mas o detalhe que mais chama a atenção nesse quadro é outro personagem. Que é o capitão da Oniwaban. O Fukuro Kuju. No capítulo anterior também tivemos outro deus da sorte que foi citado e acabou nomeando uma cidade. O deus Ebisu. Que representa a honestidade e o trabalho e é sempre retratado sorrindo. Justamente o que aconteceu com o povo daquele lugar. O Fukuro também é um deus da sorte. O deus da longevidade e da sabedoria. O visual do personagem de One Piece é muito semelhante às estátuas usadas para representar esse deus. Bom, com dois deuses aparecendo será que teremos os outros cinco fechando o conjunto dos sete deuses da sorte? Será? Seria bem interessante. O Fukuro permite que Robin se explique o que deve acabar com ela dizendo que se perdeu indo ao banheiro. Será que vai ser isso mesmo? Então partimos para a Kuri. Temos o Ninja Chopper e Momonosuke com Otama e Okika, nossa Robin da Deep Web. Que estavam treinando com espadas no melhor estilo rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Como é que eles foram parar ali, né? E eles encontram uma grande mulher caída na praia. Essa mulher era Big Mom que acorda e pergunta quem eu sou. Uau! Big Mom perdeu as suas memórias, hein? Quem poderia esperar isso? Eu nunca ia imaginar que isso aconteceria. Agora podemos direcionar que talvez Big Mom vai ser tratada ali por Chopper e vai ficar temporariamente do lado dos chapéus de palha. Será? Será mesmo? Eu me pergunto o que vai acontecer quando bater a sua larica. Em o ano não há comida. Sabemos disso. Nas cidades pobres só comem restos. Só sobra. Um lugar para ali atrás talvez nas fazendas do Shogun ou na própria capital das flores. Imaginem a bagunça, hein? Nessa cena dela também parece ser a mesma praia onde o Luffy caiu com o seu barco. Mas o barco não está lá. Mas agora convenhamos, galera. Perder a memória soa um tanto quanto estranho para alguém do calibre de Big Mom. Convenhamos, convenhamos. Kaido se joga das nuvens para tentar se matar e levanta com vontade de tomar cachaça. Big Mom cai na água e perde a memória? Será? Bom, aí pode entrar numa possível teoria. Quem sabe não seja isso. Todo mundo achou que Big Mom cometeu o canibalismo com a mãe Carmel. Mas mãe Carmel parecia bem ardilosa. Ardilosa demais para deixar isso acontecer. E se tirássemos talvez dessa teoria que Carmel tivesse utilizado a sua fruta para implantar a sua alma dentro de Big Mom. E ao longo dos anos e décadas, quanto mais ela permanecesse ali nessa manifestação, mais intensa ela seria com seus traços de personalidade se intensificando em Big Mom. Mas devido Big Mom estar completamente submersa na água do mar, talvez isso tenha cortado, tenha quebrado esse afeto e ligação quase inteiramente. Chegando ao ponto aí que a maioria das suas memórias foi apagada. devido a associação das almas de Big Mom e mãe Carmel terem sido ligadas aí pelo uso da fruta. Quem sabe? A mulher que ela idolatrava era apenas uma traficante de escravos que iria vendê-la com certeza pelo maior lance. A história de fundo da Big Mom ela é super triste. Quando você lê fica claro que ela nunca teve uma chance de ser nada além do que ela é agora. Tudo isso devido a fatores completamente fora do seu controle. O que vocês acham meus amigos? Teorizem, achei muito estranha essa perda de memória de Big Mom. Será que ela vai se juntar ao Luffy e vai lutar contra o Kaido? Eu acho que o Luffy não de forma alguma se juntaria com Big Mom. Se ele visse ela, ele ia tentar socar ela, desafiar, falar que ele ia ser o rei dos piratas. Mas muita coisa pode acontecer como esse capítulo agora que surpreendeu muita gente. Essa parte da invisibilidade de Sanji eu achei fenomenal. E a perda de memória de Big Mom muito interessante. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda o like, compartilha e chama os amigos aqui para o canal porque ele é de vocês. E é isso aí. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui. 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 O que é isso?